A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso realizou uma reunião de forma híbrida em que alguns deputados participaram por videoconferência. O colegiado discutiu e aprovou um requerimento do deputado Jerry Consoli para a realização de uma audiência pública com o objetivo de debater alternativas que coibam a prática de fraudes na concessão de empréstimos consignados para pessoas idosas. Dados do portal Agência Brasil apontam que em 2021 este tipo de fraude cresceu 165% no país. As vítimas são na maioria idosos. Um dos tipos mais comuns de fraude é o que o golpista pede ao idoso um depósito antecipado para a liberação rápida do empréstimo. A situação com que se encontram os aposentados do estado de Santa Catarina é muito preocupante. Nós hoje estamos em conversa recebendo grupos, recebendo associações que nos trazem documentos e situações verdadeiras de que alguns aposentados, devido ao excesso que estão cometendo contra esses aposentados, que hoje eu ouso a dizer que são verdadeiros golpes, contratos fraudulentos, que alguns já estão entrando em situação de miserabilidade. Além da situação difícil com que o aposentado catarinense está sendo submetido, nós teremos aí brevemente uma superlotação do judiciário catarinense com excesso de processos. E essa situação ruim vai acabar na assistência social dos municípios que vai ter que dar assistência e acolher as necessidades desses idosos. Então nós estamos frente a uma situação muito séria e delicada e por isso eu fiz a proposição dessa audiência para nós encontrarmos caminhos para atender o cidadão catarinense que está em situação de vulnerabilidade a esse respeito. Durante a reunião, os parlamentares falaram da importância de discutir o tema. Nós sabemos da dificuldade que muitas vezes um idoso, normalmente um aposentado, tem de poder comparar investimentos feitos num empréstimo comum, num empréstimo consignado, que geralmente tem um juros um pouco mais baixo, mas que muitas vezes tem uma extensão que acaba por aprisionar o parco salário já recebido por muitos aposentados a uma dívida que parece não ter fim. E às vezes não tem mesmo. O idoso vai embora antes de conseguir quitá-la. E é muito importante que numa audiência pública as pessoas possam tirar dúvidas, dirimir dúvidas e receberem orientações devidas e adequadas. Por isso a iniciativa do deputado Jerry Consoli em solicitar uma audiência pública para discutir esse tema. O debate ainda não tem data nem local definidos. Obrigado.